Música Enfrentar como a população está dizendo A sua formiga contra os elefantes Então, a essa grande festa do Aras Primavera E desde já, agradecer a presença de uma vez O Rafael Leal fazendo sua festa, fazendo o melhor E já avisando também o sorteio das balizas O primeiro par, o Lipstick, a Braille VM, baliza 4 Haddock e Formy, baliza 3 Na grande final nós temos My Exe Tark, baliza 3 Especial Exe K, baliza 5 Side by Blazer, baliza 4 E Fly Exe Dall, baliza 2 No carro, em 7 motos CTV Transportes, ao Aras Vista Verde Aras Fazenda Bela Aras Santa Novo Inicial Ao Aras Carreira Música 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 Aí portanto os dois animais Que decidirão o melhor terceiro lugar Da festa Tem Lipstick e Royal Takah Na rainha número 3 vem Lipstick E na 4 Royal Takah O Aras Primavera O Aras Primavera agradece desde já a presença de todos A esta bela festa do quarto GP Aras Primavera E a todos os patrocinadores LDB Transportes Aras Vista Verde Aras Fazenda Bela Aras Santo Ângelo Aras Prata Aras Flor do Campo Aras Carreira Aras São Jorge E Aras Canarim O Start vai rodeando Atenção Foi dada a partida para o primeiro Péu da Tarde Lipstick lá pela baliza 3 Vai Alta K A 4 Aparentemente os animais ventam junto Vai Alta K Cabeia a 4 Pega a dianteira Vai Alta K Lipstick Vai Alta K Lipstick Pega a dianteira Lipstick 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 Pega a dianteira E aí A vitória de Lipstick Tá aí a sensacional vitória Dominar Lipstick É uma filha de tal-taque-darra Na Carazan Constant Filha de tal-taque-darra Na Carazan Constant por após o verme, propriedade do áudio. Daí, portanto, a delegação da Bahia, Juarez, Fabio Lauque, Duda e Mendonça, na foto da vitória do animal Lipstick. O segundo para a classe da tarde, a homenagem especial ao Aras Prata, ao GP Consolação, que será disputado por três... Abre para a imprensa, abre para a imprensa, por favor. Todo mundo, já ganhou o pronteiro, já chamem ela mais. Pronto. Pronto. Pronto, o cara está pronto. Deu para bater tudo. É, por favor, por favor, por favor. Por favor, moço, por favor, por favor. Ana Márcia, por favor, de lado aí, ó. Ele vai lá. Aqui, ó. Pronto. Foi em traca. Beleza? Pronto. Pronto. Pronto, aí. Sim. Valeu, 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 valeu. É uma homenagem especial ao Aras Prata. Pronto. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri